A característica mais importante e menos visível da situação brasileira é a falta de um diagnóstico preciso, radical e naturalmente marxista da interpretação da crise. Eu diria que um conjunto de equívocos, mesmo erros, omissões e fracassos de todos aqueles que se opõem ao governo proto-fascista de Bolsonaro se deve essencialmente a uma falta de caracterização da natureza específica da nossa crise e do momento em que nós nos encontramos. Por um lado, é preciso ter clareza que o governo proto-fascista de Jair Bolsonaro orientado pelo ultraliberalismo da coesão burguesa que colocou Paulo Guedes no Ministério da Economia tem conseguido levar a cabo todas as transformações que o capital deseja no Brasil, precisa e que no fundo é a alma da República Rentista. Não só a caixapante vitória que obtiveram no parlamento, dissipando todas as ilusões do cretinismo parlamentar nas contradições internas da coesão burguesa e na capacidade parlamentar de se omitir ao rolo, de enfrentar o rolo comprensor do governo proto-fascista, revogou e fez uma reforma muito importante dos direitos previdenciários atacando o sistema de seguridade e já preparando uma nova reforma da Previdência que se colocará como uma agenda política nos próximos três ou quatro anos. Em segundo lugar, aprovou o Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia que debilita ainda mais a fração industrial da burguesia, favorece a burguesia comercial, estimula e potencializa o latifúndio e a mineração no Brasil e faz a festa das altas finanças. Ou seja, dá um ânimo renovado para a República Rentista. Em terceiro lugar, submete todos os ministérios a um programa de austeridade orçamentária e fiscal que continua perpetuando esse vale de lágrimas em setores essenciais. Eu me refiro não só à infraestrutura, mas ao saneamento básico, à cultura, à educação, à saúde, ao desenvolvimento científico e tecnológico, aos temas do urbanismo, à proteção ambiental. Todos esses temas que são derivados de uma visão totalizante do desenvolvimento capitalista no Brasil e que está em curso de maneira muito acelerada pelo governo Bolsonaro. O alinhamento da política externa com o que o general entreguista, vice-presidente da República, Mourão, chama o bloco americano, e um alinhamento automático com a política externa do imperialismo estadunidense mostram que a política externa e os assuntos estratégicos da economia e a pauta que eles já estão sedimentando, plantando para manufaturar uma opinião pública favorável às demandas do capital revelam de maneira muito clara que o governo Bolsonaro caminha bastante bem nos temas estratégicos. Essa é a questão essencial. E, portanto, a oposição ao governo Bolsonaro deve prestar atenção a esses temas estratégicos do Estado, da economia, da política e da cultura. Da cultura no seu sentido mais amplo. Esse é o primeiro terreno. É claro que nesse terreno Bolsonaro vai perder algum apoio, mas terá sempre 30, 35% de opinião pública favorável em função dessa onda ultraliberal que foi corroborada em grande medida pelo liberalismo de esquerda do sistema petucano e, em particular, pelos 13 anos da administração do PT. De tal maneira que essa ascensão do liberalismo não é algo que cai como um raio sobre nossas cabeças. Isso foi construído socialmente porque não encontrou uma oposição. Em suma, aquela ideia de desenvolvimentismo contra neoliberalismo era uma ideia tão miserável que agora mostra os seus resultados. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a crise do sistema político que naufragou com a destituição da presidente Dilma, uma destituição que não encontrou no PT uma defesa popular do voto que ela tinha conquistado numa eleição contra o Aécio e que, na prática, fraudou a eleição porque Dilma Rousseff aplicou o programa de Armínio Fraga e de Aécio defendido naquelas eleições e recusou o programa que ela sugeriu que faria. Então, aquela destituição colocou o sistema político numa gigantesca crise que finalmente foi capturada pelo discurso antissistêmico de um político degradado e de um militar de segunda categoria que agora ocupa a presidência da República. O sistema político já podre, essencialmente podre, mostra agora também suas debilidades no governo Bolsonaro. Uma parte dos liberais e da direita supunha que a ascensão de Bolsonaro a presidente da República restituiria todas as virtudes de um sistema político que estava apodrecido. Nós vimos agora, como eu tenho reafirmado ao longo dos últimos anos, que aquele covil de ladrões, que é o Congresso Nacional, renovado em 65% nas últimas eleições, padece dos mesmos males do Congresso Nacional durante a ditadura, a Nova República, o governo de Cardoso, de Lula, de Dilma, de Temer, e agora, como mostra a compra do voto dos deputados com apoio de alguns governadores estratégicos no país, o Diário Oficial da União liberando as emendas. Ou seja, é muito fácil comprar um deputado e senador. E o Congresso nunca foi obstáculo para nenhum governo até hoje. É uma lorota, é um embuste colocar a minoria parlamentar de uma proposta supostamente popular ou mesmo radical como um obstáculo para governar o país. O sistema político continua corrupto. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal continua dando sentenças aqui e acolá, monitorando o sistema político e perpetuando sua podridão. E, de outro lado, os monopólios mediáticos seguem sendo manufaturando a opinião pública em favor da agenda substancial do capital e dando margem apenas para críticas laterais ao governo de Bolsonaro na pauta dos costumes, da cultura, etc. E eu digo da cultura cosmética, não da cultura profunda que quero tratar aqui. Em resumo, o Congresso Nacional é corrupto, o Supremo Tribunal Federal não merece uma gota de credibilidade, um átomo de credibilidade e a mídia, a famosa imprensa livre, outro postulado do liberalismo clássico, também exibe o seu partidarismo, descaradamente fez campanha diuturnamente pela reforma da Previdência apoiando o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro o que faz? Dobra a aposta dizendo que o sistema está corrupto em busca de poderes especiais que poderão ser conquistados com a legislação atual encrespando o jogo ou buscando num parlamento cada vez mais dócil, cada vez mais submetido, ao contrário de uma certa interpretação de liberal de esquerda que supõe que Rodrigo Maia retomou muito as iniciativas e que tem um centrão e toda essa conversa de quinta categoria que está aí que não entende que esse congresso está completamente afinado com o presidente por uma razão simples. O atual congresso que é aquele covil de ladrões tem deputados e senadores super afinados com uma concepção classista da representação política. Nunca tivemos um parlamento tão pró-burguês como o atual. Isso é um resultado não do suposto golpe contra a presidente Dilma e tampouco de uma eleição atípica que tivemos há menos de um ano. Isso é fruto de uma maturação das classes sociais no Brasil que deram um peso extraordinário a essa coesão burguesa no parlamento. O Bolsonaro, portanto, seguirá pedindo poderes especiais, poderá propor uma reforma política que garanta esses poderes especiais ou poderá usar as leis que hoje permitem um grau de repressão e controle político muito maior do que nós tínhamos hoje atualmente do que nós tínhamos na época da transição da ditadura para a democracia. Então o sistema político, a crise do sistema político em que a esquerda não sabe direito o que fazer porque ela não propõe a agenda da revolução brasileira confere a Bolsonaro o controle das ações tanto com Paulo Guedes no terreno da economia quanto com o Bolsonaro no terreno da política. Em terceiro lugar, Bolsonaro precisa e está desenvolvendo uma força política de massas. Ele está ensaiando isso. O proto-fascista precisa ter um batalhão próprio para além do PSL e dos partidos da ordem e para além da bem comportada ação parlamentar da chamada esquerda brasileira que se resume a uma crítica parlamentar e não a ação de massas. A propósito, o grande ausente na batalha para derrotar a reforma da Previdência foi o sindicalismo brasileiro. E isso ocorreu porque Ciro Gomes apoia a reforma porque Lula apoia a reforma que não é do Paulo Guedes mas apoiam a reforma. E essa é uma agenda que coloca todas essas figuras dentro da baleia. Portanto, Bolsonaro está criando, ensaiando a criação de uma base de massa mais afinada com o seu discurso proto-fascista. É um passo adiante para construir as condições de um regime muito mais forte no sentido de opressão e exploração das classes subalternas e de conforto para as classes dominantes. Que combinará, certamente, mudanças dentro da ordem constitucional e ações extra-legais, como nós já temos hoje o assassinato seletivo e consciente de lideranças sindicais do campo. Esse passo ideológico é fortalecido pelo fato de que a oposição brasileira é difusa e ela não tem uma proposta na Revolução Brasileira. Nem sequer espasmos discutindo uma proposta socialista. Ela supõe que é possível um governo desenvolvimentista que não tem base nas classes sociais. Ela supõe que pode ter um governo democrático e popular que não tem bases internacionais nem econômicas e ela alimenta todas e cada uma das ilusões no processo eleitoral, especialmente a partir de uma frente de esquerda difusa que combina PCdoB, PSOL, PT, PDT, PSB e Tutiquante, tudo que couber aí, para conquistar aparelhos como as prefeituras em 2020. Não entendendo algo básico, as prefeituras estarão de pires na mão solicitando para Jair Messias Bolsonaro pequenas verbas para fazer a digestão moral da pobreza e da impotência política. A saída não é as eleições, o centro da tática não é construir frentes para ganhar as eleições em algumas capitais. É ao contrário ter um diagnóstico da crise e começar a atuar numa disputa de massas. E finalmente uma disputa cultural decisiva. Nós precisamos ter uma nova praxis militante e uma vanguarda política capaz de ter uma interpretação crítica da realidade brasileira, do desenvolvimento capitalista na sua fase rentística e na atual fase de luta de classe. Em que momento é esse que nós estamos vivendo da revolução brasileira? Ela emerge primeiro como uma contra-revolução das classes dominantes, mas agora começam a ter resultados adversos para essa proposta que permite uma margem de manobra para as classes subalternas e para um conjunto de organizações de esquerda que não estão no espectro partidário dos partidos oficiais e que não obstante atuam na base da sociedade buscando um programa alternativo, o caminho da revolução brasileira e uma praxis militante consequente. Esse é o grande desafio atual e essa é uma batalha necessariamente cultural que nos leva a uma valorização da teoria e uma renovação da praxis políticas fora do critinizo parlamentar. Esse é o grande desafio brasileiro. A crise se acelera, a classe dominante dá passos decisivos no sentido de conquistar um regime político muito mais opressivo, muito mais explorador e a esquerda brasileira precisa acordar para isso.